O Bradesco Seguro Alto, que é especialista no seu carro, conta com uma série de coberturas e serviços personalizados de acordo com a sua necessidade. Quer ver? Deu ruim no trânsito? A gente resolve! Deu ruim pra encontrar a chave? Estamos aqui! Deu ruim com o motor? Conte com a gente! Deu ruim com o seu para-brisas? É só nos chamar! Você também pode contar com o Clube de Vantagens Bradesco Seguros, com diversos benefícios sem anuidade ou adesão. Tudo isso na palma da mão, com o app Bradesco Seguros. Afinal, se deu ruim, seu seguro precisa ser muito bom! Bradesco Seguros. Com você sempre! E aí